E aí, pessoal! Aqui é a Mi. Vocês pediram e estamos de volta novamente com BTS aqui no canal, dessa vez no Beat Life. Quem aqui já sonhou em se casar com um dos integrantes deste grupo de K-pop badaladíssimo? Pois bem, agora eu terei a oportunidade de realizar o sonho de todas as ARMYs! Quem é ARMY, levanta a mão e diz aqui nos comentários! E já deixa aquele super likezão! Não se esqueçam de também se inscreverem no canal e de também me seguirem no Instagram pra ficarem sempre por dentro de todas as novidades. Acompanhem os nossos vídeos! Ontem tivemos dois vídeos muito legais que eu vou deixar nos cards para vocês assistirem. Galera, olhem só que legal! Eu coloquei todos os integrantes do BTS por aqui e vocês me ajudaram bastante a entender um pouco de cada um deles. Mas eu ainda sou noob, por isso que eu preciso da ajuda de todos vocês. Bom, eu coloquei aqui o apelido e o nome deles e eu já sei que Suga não é Suga, é Shuga. Eu já entendi que o V é V, não V. Algumas coisas assim eu estou aprendendo e eu acho que até agora um dos meus favoritos é o J-Hope. Eu achei ele muito fofo e engraçado. Um legítimo patetinha, né galera? Mas dos mais bonitos eu acho assim que eu curti bastante o Jin. Então vai saber com quem será que eu vou conseguir me casar e como vai funcionar esse desafio. Eu vou tentar casar com um dos integrantes do BTS. Ai galera, é muito difícil falar BTS, vou falar BTS mesmo, tá bom? Então eu vou tentar casar com um deles. Tentar fazer com que o casamento dure, né? Porque nem sempre é fácil. E também tentar ter um ou dois bebês. Quem sabe aí eu me dou bem. E olha só que coisa mais engraçada. Eu coloquei então como nascida na Coreia, em Seul. E no caso, o meu nome é Nam Kyu. E o meu sobrenome é Armi. Mas o jogo colocou o meu sobrenome em primeiro lugar. Então assim, vai ser uma Armi tentando conquistar um BTS, né? E aqui está falando que eu fui concebida então na lua de mel dos meus pais. E eu nasci no dia 19 de junho. Finalmente, uma geminiana, galera. Isso deve significar alguma coisa, né? Porque eu, de fato, Mirelle, sou geminiana. Eu faço aniversário no dia 5 de junho. Quero saber de vocês quando é que vocês fazem aniversário. O nome do meu pai é Ji-Hu. E o nome da minha mãe é Tak. Vai ser um pouco difícil pra mim pronunciar esses nomes coreanos, né? Mas tudo bem que vocês entendem. Que eu sei que vocês têm paciência comigo. Vocês me ajudam e me ensinam. Eu só estou muito, mas muito preocupada com o fato de eu ser completamente burra. E de eu também ser muito feia. E eu acho que isso pode não me ajudar muito, sabe? A conseguir conquistar o grande amor da minha vida. Por isso, eu preciso estudar bastante. Me dedicar muito aos estudos. E falando nisso, galera. Vocês estão em semana de prova. Quero muito saber, porque eu vi que a galera sumiu por aqui. Então, se vocês não estão recebendo as notificações, é importante que vocês se inscrevam no canal. E ativem as notificações. Pra ficarem sempre por dentro do que está acontecendo por aqui. Ai, meu Deus. As outras meninas estão tirando sarro de mim. Por causa da cor da minha pele. Fala sério. Vamos dedurá-las para o professor. E agora elas me bateram. Porque eu as dedurei. Eu não acredito. Eu vou bater de volta. Ai, meu pai amado. Eu consegui. Eu venci as bullies. Muito bem. Vamos continuar aqui, ó. Nos dedicando aos estudos. E é bom que eu estava ficando, assim, um pouco mais inteligente, né? Mas 23% não vai me garantir nada numa universidade. Então, eu vou tentar procurar um emprego. Vamos ver o que é que nós podemos fazer por aqui. Hum, nós temos aqui a profissão de DJ. Que eu acho que seria uma ótima oportunidade para conseguir conhecer algum dos integrantes do BTS. Certo. Então, bora lá tentar ser DJ numa boate. Hum, eu não consegui nenhuma entrevista. Será que é porque eu ainda sou menor de idade? Pode ser que sim. Vamos fazer o teste para licença de motorista. E eu acho que isso aqui deve ser, tipo, um sinal à frente. Eu passei! Yes! Ótimo! E aí, galera? Eu estou muito feia. Eu vou tentar pedir um dinheiro aqui para o meu pai. Vamos pedir dinheiro. Dois dólares? Meu Deus do céu! O meu pai é muito bom de vaca, galera. Meu Deus! Minha mãe me deu um dólar. Eu não posso fazer nada com três dólares na minha vida. Não quero cigarros. Eu tenho pavor de cigarros. Ok, já tenho 18 anos. Eu só não sei mais se aquele cargo de DJ ainda será disponível para mim. Ai, eu acho que não vai estar mais, galera. Poxa vida. Aprendiz de cameraman? Eu acho que não vou me aceitar, né? Seria na televisão. O quê? Eu consegui um emprego com um salário de 60 mil dólares por ano com apenas 18 anos? Eu estou na indústria do cinema! Yes! Acho que também vai ser muito bom para tentar conhecer o meu futuro marido. Então, eu vou aproveitar que eu já tenho 27 mil dólares. E vou fazer aqui uma cirurgia plástica. Vamos colocar silicone com o Dr. Sil. 9 mil dólares. Yes! Já melhorei um pouco a minha aparência. Muito bom! E ainda fui promovida! Que coisa mais sensacional! Eu estou muito, muito feliz. Então, vamos tentar encontrar o meu amor. Depois de muito tempo procurando, encontrei o meu pretendente perfeito! O V, galera! Ele tem 28 anos. Ou seja, não tem problema de ir para a prisão por causa dele. Ele é bonito. Ele é inteligente. Ele tem dinheiro. Mas ele também é bem louco. Ele é louco na vida real? Digam para mim aí nos comentários. E parece aí que ele é um executivo do Chajiwo. Será que ele está agenciando algum tipo de panda? Vamos tentar chamar ele para sair. E parece que ele é o meu verdadeiro amor! Bom, vou tentar realizar todos os desejos das armas. E vou me socializar com o V. Vamos então aqui, ó, cumprimentá-lo. Dizer que ele é um campeão. Ele não gostou muito, galera. Eu acho que ele deve se sentir talvez um pouco perdedor. Não sei. Vamos conversar com ele e falar sobre os crushs das celebridades. Quem são os crushs do momento? Vocês estão por dentro das fofocas? Eu nunca estou. Vamos levar ele também ao cinema para assistir a um filme de drama. Ele não gostou muito, não. Nosso relacionamento não é, assim, dos mais legais, né? Porque a nossa barrinha não está tão lá no alto. Mas nós saímos para colher flores. Que bonitinho! Vamos continuar aqui passeando com ele. E agora nós vamos acampar, beleza? Será que ele vai me pedir em casamento? Ou será que eu que vou ter que pedi-lo em casamento? Olha só. Ele agora está me chamando para ir ao cinema para assistir a um documentário. De repente, ele é mais intelectual do que eu imaginava. Sim, vamos ir com ele. E ele gostou bastante do filme. Acho que foi bem promissor. Ah! A nossa barrinha encheu, galera. Vou fazer o seguinte. Eu vou tentar envelhecer mais um ano e ver se ele me propõe. O quê? Não! Eu descobri que ele estava me traindo. Galera, não é possível. Eu tive o coração partido por um membro do BTS. Vi, por que você fez isso comigo? O que eu faço? Eu vou terminar o namoro com ele, gente. Ele não me merece. Eu posso ser uma army. Mas eu tenho que me valorizar, certo? Meninas, se valorizem. Por favor. Ah! Rompi o namoro com o Vi, seu maldito! E depois disso eu fiquei muito triste. Então ele não era, de fato, o meu verdadeiro amor. Vamos ir para a academia para a gente conseguir ficar um pouco melhor e em forma, né? Para a gente poder curar a nossa ressaca do amor e o nosso coração partido. E vai que a gente consegue também encontrar alguém por aí. Vamos meditar, praticar. Ah, não deu certo. O meu super poder da mente. Mas pelo menos eu estou ainda mais bonita. Apesar de não ser tão inteligente. Eu sabia que o fato dele ser louco não iria me ajudar. Porque geralmente pessoas loucas no Beach Life acabam traindo muito a gente. Chega a hora de procurar por um novo amor. E olhem só quem foi que apareceu. O Happy Monster. O Namjoon, gente. De 24 anos. E ele é um lobista. E ele, tipo assim, é o cara mais lindo de todos. Ele não é tão inteligente, tipo eu. Ele não tem tanto dinheiro e não é tão louco. Vamos chamar ele para sair. E agora nós estamos namorando com ele. Ai, minha nossa. Será que dessa vez vai dar certo? Vamos conversar. E conversamos sobre as energias alternativas da vida. E vamos então cumprimentá-lo também. E dizer que ele é maravilhoso. Algo que eu tenho certeza de que vocês vão concordar. Vamos levá-lo ao cinema. Assistir a um filme de comédia. Acho que não era tão engraçado. Porque nem eu e nem ele gostamos, galera. Vamos passar um tempo com ele. E nós assistimos Sumo na televisão. Que engraçado. E agora eu descobri que eu tô grávida. Eu tô grávida do Happy Monster. Eu não acredito. Será que é um menino? Ou será que é uma menina? E será que depois disso eu vou conseguir casar com ele, galera? É uma filha. Que gracinha. Ai, como eu não entendo nada de nomes coreanos, vai ficar esse mesmo. Mas se vocês quiserem deixar sugestões, digam nos comentários um nome de uma menina. Beleza. Ai, que bonitinha. Ela é bonita, gente. Só que ela também é meio burrinha, né? Mas deixa quieto, deixa quieto. Tudo bem. Vamos agora continuar nos relacionando aqui com o nosso namorido, né? Vamos levar ele novamente ao cinema. Ai, outro filme de comédia. Ah, dessa vez a gente se divertiu bastante. Vamos vacinar a nossa filha. Tá em época de imunização, super importante. Eu não acredito. Depois de seis anos de namoro, eu fui pedida em casamento pelo Happy Monster. É claro que eu aceito. É, depois do Vi ter me traído, né? Pelo menos eu encontrei um certo conforto em outro membro do BTS. É, só digam pra mim aí nos comentários qual é o seu favorito, galera. E com quem vocês adorariam se casar. Vamos colocar aqui, ó, para planejar o nosso casamento. E eu sempre quis casar na praia. Eu acho extremamente romântico. E a gente poderia... Ah, casar na Itália. Que coisa mais romântica. Oito mil dólares. Tudo bem. Eu tenho muito dinheiro. Vamos lá. Ai, que legal. Nós fomos para a Itália nos casar e nós estamos muito felizes. O que mais que eu preciso para a minha vida? Porque vejam só. Eu sou feliz, eu tenho saúde. E o quê? O meu marido está pedindo para eu comprar uma casa para a minha família. Poxa vida, é verdade. Acabei de dizer o que mais eu preciso para a minha vida. Eu não tenho um teto para abrigar o meu marido e a minha filha. E nós temos dinheiro. Então nós vamos poder comprar, tipo, uma casa muito linda. Uma casa clássica vitoriana. Ela não está em condições muito boas. Vamos tentar ver uma outra. Hum, essa aqui está um pouco melhor. Uma casa colonial espanhola. Yes! Ela está em ótimas condições. Tem, eu acho, quatro quartos e dois banheiros. Vamos comprar com o meu dinheiro. Yes! Agora nós somos donos de uma casa colonial espanhola. Vamos aproveitar também. Opa! Não quero vir aqui no meu trabalho. Eu estou muito satisfeita com a minha profissão. Eu quero é comprar um carro. Vamos vir aqui e comprar um carro. E vamos escolher, de repente, aqui um Doddy Durango. Um Ford Mustang. Não diz se ele está novo, mas podemos comprar. Acho que agora eu vou deixar o meu marido muito satisfeito, né? Oh, não! Eu estou gripada. Tenho que ir ao médico. Vamos tratar aqui da gripe. Beleza, tudo certo. E eu quero saber como é que está o meu marido, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso relacionamento. Vamos ver o perfil dele, galera. Ele continua sendo lobista. E ele é formado na Universidade em Ciências Políticas. Que legal! E ele continua pobre. Tem 33 anos. Vamos aqui cumprimentá-lo. E dizer que eu sempre penso nele quando nós não estamos juntos. E também vamos ver aqui. Vamos conversar com ele. E conversar sobre qual é o melhor tipo de instrumento. Bem coisa aí de quem curte música, né? E vamos também passear com o nosso filho. Vou colocar aqui para passar um tempo com ele. E nós ficamos jogando videogame com a nossa filha. Eu já achava que era um menino, gente. Porque eu sou pateta, eu sou esquecida. E eu acho que a gente também podia aproveitar e levar a família toda para tirar férias. Vamos num cruzeiro pelo Havaí. E de suíte, porque eu ainda tenho grana. E vamos levar, onde é que tem a opção aqui, toda a família junto. 10 mil dólares. E a gente até que se divertiu. Eu fiquei grávida de novo! Gente, não foi nem planejado. Que coisa mais maravilhosa. Forças do destino. Eu finalmente encontrei o meu final feliz. E é uma outra menina. Da Yun. Que linda! É, ela também é bonita e não é tão inteligente. Mas tudo bem. E eu fui diagnosticada com hives. Eu não sei o que são hives, galera. Eu não sei. Eu tenho que procurar no Google Tradutor. Se vocês souberem, digam aí nos comentários. Mas pelo menos eu já me curei. E como nós estamos já casados há 25 anos, que tal se nós renovássemos os nossos votos? E viramos pombinhos, como da primeira vez. Gente, eu estou muito chocada com o que aconteceu com a minha família. Olha para um negócio desses, gente. Eu já sou avó. Meu Deus do céu. Olha só para um negócio desses. Eu tenho vários netos e netas. Meu Deus. Que família mais populosa, gente. E olhem. A Hayon, ela já está com 45 anos. Ela é divorciada. E ela tem um, dois, três, quatro filhos. Enquanto a Dayon, ela tem 36 anos. E ela é casada com o Sugar, gente. Olha para um negócio desses. E tem aqui, ó. Um filho de quatro anos. Que legal. Ver aí a minha família crescendo. E o meu marido morreu com 82 anos. Galera, um minuto de silêncio para o Happy Monster. Me deixou de herança apenas 29 mil dólares. Eu sabia que ele não ia ser rico. Mas o importante é que eu fui casada com ele por quase 50 anos. Vamos atender ao seu funeral. E depois disso, não resta mais nada na minha vida sem ele. Portanto, meu amor, espere por mim. Porque eu vou me encontrar com você. Vou descansar em paz. Deixei mais de 3 milhões de dólares de herança para a minha família, galera. Tive seis netos. Me casei uma vez. E tive duas filhas. Que vida, hein? Foi muito divertida. E se vocês tiverem gostado, já deixem muito like. Se inscrevam no canal e coloquem um emoji secreto de família nos comentários. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.